Peça recomendações com consistência. Cara, o que é isso? Ah, tem a ver com indicação? Eu gosto de recomendação do que indicação. Acho que indicação é uma palavra forte, mas recomendação é muito mais legal. Bom, vai lá no LinkedIn e vê o que eles pedem pra você. Recomendações. A recomendação faz você aumentar a sua autoridade. Quando você faz isso com ritmo e consistência, e isso vira um estilo de vida, você pode ter certeza que você vai recomendar e, guess what, adivinhe, você vai ser recomendado. É, porque tem a questão da generosidade das pessoas. Quanto mais você indica e a pessoa é muito boa, quanto mais você recomenda e aquilo faz bem pra outra pessoa. Aliás, eu sempre falo isso pros vendedores, né? Ajude os seus clientes. Recomende coisas que não são suas, inclusive, pras pessoas. Tenha mais conhecimento das coisas no mercado pra que você possa impactar mais. Quem você ajuda? Porque todo mundo tá cansado de vendedor, mas todo mundo quer uma ajuda. E o vendedor ajudando, ele vende sem vender.